Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Super Shopping Entende Tudo No vídeo de hoje veremos as ofertas do nosso parceiro Shoptime Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações Tritadeira Elétrica Family 3,5 litros, Mondial Com 7% de desconto sai por R$349,99 Ou em 12x de 29,16 Tritadeira Elétrica Sem Óleo Air Fryer Britânia 3,2 litros Com 18% de desconto sai por R$339,90 Ou em 12x de 28,32 Tritadeira Elétrica Air Fryer Agrato 2,5 litros Com 10% de desconto sai por R$260,28 No boleto ou em uma vez no cartão Jogo de panelas antiaderente Happy Days 5 peças Vermelho La Cozini O重ino de pneu Com 10% de desconto sai por R$260,29 Ou em 12x de 16,66 Sem Juul Conjunto de panelas Casa Ambiente Genebra 7 peças Revestimento Cerâmica R$ 289,90 Ou em 12x de R$ 24,15 R$ 100,00 Conjunto de panelas antiaderente rochedo Ideias, 6 peças roxo Com 6% de desconto sai por R$ 224,99 Ou em 12x de R$ 18,74 R$ 100,00 Conjunto de panelas cassarola e panela de pressão alumínio 10 peças polida R$ 198,75 Ou em 12x de R$ 16,56 R$ 100,00 Conjunto de panelas cerâmica com tampa de vidro spray de dileta 5 peças R$ 199,90 Ou em 12x de R$ 16,65 R$ 100,00 Conjunto de panelas happy day amarelo mais kit nox 22 peças La Cousine R$ 379,99 Ou em 12x de R$ 31,66 R$ 100,00 Conjunto de panelas happy day vermelho 5 peças mais kit nox 11 peças La Cousine R$ 279,99 Ou em 12x de R$ 23,33 R$ 100,00 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 ou em doze vezes de dezesseis e sessenta e seis sem jume batedeira funk kitchen noventa e nove e noventa e nove ou em dez vezes de nove e noventa e nove sem jume batedeira fioco paris mais liquidificador fioco com treze por cento de desconto sai por cento e noventa e nove e noventa e nove ou em doze vezes de dezesseis e sessenta e seis sem jume panela de pressão fechamento externo 4,5 litros panelux cento e nove e noventa e nove ou em onze vezes de nove e noventa e nove sem jume panela de pressão polida 4,5 litros clock com dez por cento de desconto sai por noventa e três e trinta e dois em uma vez no cartão panela de pressão elétrica agrato com dez por cento de desconto sai por duzentos e quarenta e três e oitenta e nove no boleto ou em uma vez no cartão panela de pressão elétrica com dez por cento de desconto sai por duzentos e oitenta e nove e noventa ou em doze vezes de vinte e quatro e quinze sem jume panela de pressão elétrica panela de pressão elétrica mundial 3 litros com cinco por cento de desconto sai por trezentos e vinte e três e vinte e seis no boleto horno elétrico horno elétrico nove litros preto lugar com dez por cento de desconto sai por cento e cinquenta e dois e noventa e um no boleto ou em uma vez no cartão horno elétrico horno elétrico dez litros vermelho fun kitchen cento e noventa e nove e noventa e nove ou em doze vezes de dezesseis e sessenta e seis sem jume horno elétrico horno elétrico feste oito litros com cinco por cento de desconto sai por cento e vinte e oito e setenta e dois no boleto ou em uma vez no cartão cafeteira nova moca express quatro chifras com doze por cento de desconto sai por cento e noventa e três e cinquenta e nove no boleto ou em uma vez no cartão cafeteira single candence amarela setenta e nove e noventa e nove ou em oito vezes de nove e noventa e nove sem jume cafeteira inox britânia com cinco por cento de desconto sai por cento e treze e noventa e nove em uma vez no cartão então cafeteira inox plus britânia cento e vinte e sete e setenta e oito ou em doze vezes de dez e sessenta e quatro sem jume forno elétrico filco três em um forno cafeteira e grill com quarenta e sete por cento de desconto sai por trezentos e sessenta e nove e noventa ou em doze vezes de trinta e oitenta e dois sem jume grill elétrico solares malori quarenta centímetros com dez por cento de desconto sai por cento e trinta e quatro e dez no boleto ou em uma vez no cartão não se esqueça de acessar os produtos através do link que está na descrição do vídeo se você gosta desse tipo de vídeo compartilhe com seus amigos não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e ativar as notificações eu espero que tenham gostado até o próximo vídeo e tchau tchau tchau